A natureza é realmente implacável. A limitação dos recursos naturais divide espaço com a importância vital ecológica. Nos mananciais de abastecimento, os dejetos despejados por forças da urbanidade soam diversos alertas. As cidades crescem, não tem jeito. Com o aumento populacional, os níveis de poluição aumentam na mesma proporção. E isso requer soluções urgentes. O que é descartado nos rios de maneira incorreta, certamente retorna como um risco à população. A questão é que a legislação sobre poluição é que tem mudado muito durante os anos. Então, se a gente pegar uma legislação de 1940, por exemplo, se a gente usasse o que se dizia em 1940, hoje esse rio seria poluído. É que a legislação foi se adequando à situação e não a gente nos adequando à qualidade da água. Então, a gente se adequa à legislação à qualidade que a água tem. Então, na verdade, está dentro de um padrão razoável para a legislação vigente hoje. Se a gente colocasse a legislação de 1940, por exemplo, esse já não seria uma água que chamaríamos de potável. E para evitar um colapso no abastecimento, cientistas vão em busca de novas ferramentas para o monitoramento de mananciais, em especial, os que determinam com precisão a qualidade da água para tratamento e consumo. O mercado dispõe de diversos equipamentos para medir a concentração de oxigênio nos rios. Por causa da longa extensão do leito do rio Pirapó, a logística para esse processo é cara. As medidas de oxigênio dissolvido em água é feita via análise laboratorial, onde as pessoas vêm coletar amostras para levar ao laboratório. E também existem instrumentos que fazem a medição, instrumentos portáteis, só que isso exige que alguém venha até o local para fazer a medição. E é aí que entram as soluções promovidas por pesquisadores da UEM. Recentemente, cientistas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação se uniram no desenvolvimento de uma plataforma em uma rede de sensores sem fio. Nós estamos exatamente em uma estação de captação da Sanepar que é responsável pelo tratamento e também pelo abastecimento. Os sensores instalados no rio Pirapó devem monitorar remotamente os índices de O2 na água. E para alertar os órgãos responsáveis sobre os riscos de contaminação, o sistema deve detectar, analisar e ainda armazenar os dados. A novidade nesse equipamento é que ele é totalmente autônomo, ele realiza as medições e envia esses resultados por internet a um servidor web onde as informações estão disponíveis. O tempo total de pesquisa, por enquanto, é em torno de dois anos, né? Já estou há um ano na construção e a implantação foi feita agora recentemente nos últimos seis meses. A gente tem aqui o Departamento de Engenharia Química, o Departamento de Informática, a Engenharia Elétrica, o curso de Engenharia Elétrica, tudo isso trabalhando num sistema que está aplicado numa empresa, é um protótipo real, né? A gente tem essa oportunidade de trazer a universidade para fora dos seus muros, de suas fronteiras e está trabalhando com a sociedade, devolvendo à sociedade aquilo que nós pesquisamos ali dentro da UEM. E as principais vantagens do dispositivo são custo, possibilidade de análise remota em tempo real e a prevenção para possíveis impactos ambientais que podem comprometer o abastecimento de água. Eventualmente, como aconteceu em 2014, que inclusive nos levou a fazer esse tipo de projeto, onde houve uma contaminação e no momento não se sabia porquê, Então, esse tipo de monitoramento nos possibilita antever algum tipo de tratamento na água em função de uma ocorrência qualquer.